Oi gente, com as ofertas da Relojoaria Suíça, ninguém vai ficar sem presente neste Natal. Par de aliança em ouro 18 quilates por apenas 9,800 a vista. Relógio Oriento Quartes masculino e feminino por apenas 7,500 a vista. E ainda você ganha de brinde o coração do amor. Natal com economia é na Relojoaria Suíça, no Brás e em Santo Amaro. Relojoaria Suíça